Olá pessoal, no vídeo de hoje quero discutir um tópico um pouco mais avançado, é sobre o ADC. Bem, qual que é a motivação? Imagina que você tem uma topologia de conversor, que você está implementando o seu controle no DSP, e seu conversor tem um parecido com isso. Qual que é o problema que eu estou abordando? Você tem uma ponte trifásica, aí você vai ter que precisar medir a tensão no barramento CC, você vai ter que controlar a tensão sobre o capacitor do barramento CC, você tem que controlar uma corrente em cada fase, corrente no indutor aqui do filtro, corrente da fase A, B e C, e você também tem que monitorar, você vai precisar medir as tensões A, B e C para fazer o seu controle. Provavelmente aqui vai ser para fazer o seu PLL, ou se o seu conversor for funcionar como fonte de tensão na rede elétrica, você vai ter que fazer o controle da tensão. Bem, mas o ponto aqui que eu quero discutir é o seguinte, para essa simples aplicação aqui, eu tenho que ter três medições de tensão, três medições de corrente e uma na tensão CC, ao todo então eu tenho sete medições. Aí que eu venho a pergunta, no microcontrolador ele consegue ler esses sete ADCs? Provavelmente consegue, até porque, se eu não me engano, eu acho que ele fala que ele tem 24 canais de ADC. Bom, então quantidade de ADC ele tem suficiente para ler, né? Todas essas variáveis aqui e algumas mais que precisarmos. Mas a pergunta é, como que eu vou ler essas variáveis? Eu não vou querer entrar aqui no mérito do controle, mas só lembrando que para esse tipo de aplicação, dependendo do controle que você está implementando, você tem que ler a tensão na fase A e corrente A, quase que ao mesmo tempo, tensão em corrente B também, e tensão C e C. Se você for querer pôr na ordem, ler a tensão no barramento CC, depois a corrente na fase A, B e C, depois que você começar a ler as correntes, você vai ler VDC primeiro, depois a tensão A, B, C, corrente ILA, ILB e LC. Vai dar certo, mas dependendo do controle, frequência de enxagamento e outras questões, pode ser que isso dê um problema, por quê? A tensão, a corrente que você está lendo, não é no mesmo instante da tensão. Isso pode gerar alguns pequenos problemas. Raramente eu já vi isso acontecer, mas o ideal, então, é você sempre manter casado, tensão com corrente, fazer a leitura do ADC ao mesmo tempo. Agora, vamos ver, então, aqui no nosso ADC, o que ele tem. Se a gente abrir aqui o manual de referência técnica, que vai estar aí na descrição, se você procurar por isso aqui na internet, entrar aqui no site da Texas, aí você vem em documentação técnica, e aqui você tem o datasheet e o manual de referência técnica. Os dois são leituras obrigatórias de cabeceira, porque esse aqui é o que descreve todos os registradores, os blocos, como é que funciona, e aqui diz respeito, mas as características elétricas e alguma coisa ou outra de alguns periféricos. Bem, então, lendo aqui no manual de referência técnica, ele vai ser um arquivo que é o maior deles, tem quase 3 mil páginas, e aqui tem um diagrama, bem já no comecinho, mostrando como é que é o ADC. Lembrando que neste DSP, ele tem quatro módulos de ADC, que seria o ADC A, B e C. Então, cada módulo de ADC tem um bloco desse aqui. Se você olhar bem, então, dentro desse módulo, ele tem 16 canais de ADC. Não confunda canais de ADC com os pinos de ADC. O que eu quero dizer? Vocês não podem confundir isso aqui. Se eu falei que tem quatro módulos, o A, o B, o C e o D, e cada um dele tem 16 canais de ADC, que a gente chama do Start of Conversion, que vai do ADC in 0 até o 15. Então, você pode pensar, se cada um tem quatro módulos, se cada um tem 16 canais, logo você ia pensar que ia ter 64 canais de ADC. No total, ele tem 64 canais de ADC, só que vocês não confundam isso com pinos de ADC. Se você olhar aqui, já no data sheet, vamos pegar aqui o módulo A. O ADC in 0, que é o pino. Isso aqui é o pino, gente. Então, o módulo A tem 16 canais, porém, você não tem 16 pinos do módulo A analógico. Aqui, se eu não me engano, você vai ter 6, que vai ser do I na 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O B também é de 0, 1, 2, 3. Deve estar espalhado ali, em algum outro lugar. E o D também, eu acho que até o 4. Então, não vai ter 16 pinos analógicos do módulo A, B, C e D. Então, se você vier aqui no próprio data sheet e abrir... O data sheet não é o manual de referência técnica. Se você vier aqui na parte das especificações do ADC, você vai ver o bloco do ADC A, B, C e D. E olha que interessante. Os 16 canais analógicos estão aqui. Mas lembra que eu falei para vocês não confundirem os canais analógicos com os pinos analógicos? Olha aqui quantos pinos analógicos tem. O A, eu tenho até o... Eu tenho 5. E tenho um canal aqui do sensor de... Um pino analógico do sensor de temperatura, né? Que ele não é externo, ele é interno. Mais dois pinos aqui, que ele é onde você entra as referências de tensão do ADC. Olha que interessante. Então, ele não tem 16 pinos, né? Ele tem 5, mais dois aqui, ele tem 7. Então, ele pode usar o pino analógico A, 0 até o 5, mais esses dois aqui, que eu vou chamar aqui de pino de ADC genérico, 14 e 15. Vamos para o B. Do B0 ao B5, mais esses dois pinos aqui, 14 e 15. Olha que interessante. Os mesmos pinos analógicos, que eu falei para vocês, que eles vão ser genéricos, eles podem ser tanto usados no módulo A quanto no módulo B. Agora, quando nós já vamos para o módulo C, 16 canais analógicos, porém, aqui já é menor. Olha quantos pinos analógicos C nós temos. Ele começa no C2, 3, 4, 5. Ele tem 4, mais os dois compartilhados aqui, que são genéricos. E olha que interessante. Ele compartilha também o pino aqui, o pino analógico A, 0. Ele pode ser utilizado no canal 12 do módulo C, ele é compartilhado. Então, do módulo C, eu só tenho propriamente 4 e mais 3 compartilhados. E aqui no módulo D. E aí que vem a pergunta. Ah, mas no meu diagrama que eu coloquei aqui, tem 7. Só que no módulo A tem 7. Então, eu poderia usar apenas o ADCA, que daria a conta. É, para esse caso, a gente deu, né? Mas vamos supor que eu tivesse 10 variáveis. Aí já não ia dar para usar o módulo só o ADCA. Eu teria que usar o B. Então, neste caso aqui, o que nós vamos propor? Nós vamos fazer essas 4 conversões aqui das tensões no ADCA. E essas 3 de corrente, nós vamos fazer no ADCD. E o que isso implica? Que nós vamos habilitar os módulos, que a conversão do VA e LA, VB e LB e VC e LC, vai ocorrer ao mesmo tempo. Nós vamos usar dois módulos ADC funcionando simultaneamente. Continuando aqui, eu também quero discutir uma outra coisa. Particularmente, essa notação aqui que está no datasheet, ela não está muito certa. Por quê? Quando você bate o olho aqui, você vai falar comigo, olha, o pino A eu só posso usar no SOC, no canal 0 do ADC. Ah, não. O pino A0 você pode usar em qualquer um dos 15 aqui. Desde que esse pino esteja dentro desse módulo, eu posso usar qualquer pino dele aqui. Esses que estão aqui. Quanto esse, eu posso usar em qualquer um desses SOC. A mesma coisa no canal B. Todos os pinos que são interligados no módulo B, eu posso usar nesse SOC. Por exemplo, eu não posso usar aqui o ADC INA5, porque ele é exclusivo do módulo A. Porém, eu posso usar o INA14 e o 15 aqui. Desculpa, o pino, o ADC INA1514. Ou eu posso usar no A ou no B. E aqui no C é a mesma coisa. Eu acho que deu para vocês perceberem a ideia. Aí vocês podem me perguntar assim, se eu não tenho 16 pinos analógicos, qual seria o sentido de eu ter 16 SOC e o número de pinos analógico menor? Isso aqui tem uma aplicação interessante, é que quando você quer fazer sobre a amostragem, é oversample. O que seria o quê? Você ter múltiplas conversões de um sinal analógico. Lembra que para fazer a conversão de um sinal analógico, a gente tem diversas opções de usar o timer, o PWM, para fazer o trigger do ADC? Imagina que eu estou usando o pino aqui, este pino aqui INA0. Eu posso utilizar ele para ser convertido no SOC 0, no SOC 1, 2, 3, 4, 5, até o 15. Então, eu posso usar ele, vamos supor, se eu quiser mostrar ele três vezes. Aí, por exemplo, eu poderia colocar aqui no 0, 6 e 8. E aí, cada SOC, eu ia colocar para ter um trigger. O SOC 0 podia ser no PWM1, 1A, o 6 no PWM2A, o 8 no time. Aí fica a seu critério. Essa é uma das explicações interessantes. Agora, bem, agora que a gente entendeu a ideia, então, eu vou usar aqui três pinos daqui, quatro pinos analógicos daqui, para fazer a amostragem de tensão, e três do módulo B para fazer a de corrente. Eu não sei qual que eu vou usar, não. A gente vai ter que ver qual está disponível no Launchpad. Bem, então, essa que é a ideia que nós vamos fazer. Só que agora também a gente surge um outro problema. Do vídeo que a gente estava discutindo sobre PWM, o que a gente faz? A gente dispara o módulo ADC, ele faz a conversão analógico-digital, quando ele termina, ele gera interrupção. Só que eu estou usando dois módulos. Então, você ia pensar logo, vou fazer uma interrupção para o módulo A e uma interrupção para o módulo B. Isso não é elegante de fazer. Primeiro, por quê? Isso aqui eu estou amostrando, gente, mas isso aqui vai estar um controle. Então, você tem que amostrar a sua tensão e corrente e gerar a mesma interrupção para o seu controle estar lá dentro. Se você disparar uma interrupção no VA e depois aqui no módulo B, pode ser que não dê tempo, seja muito curto o intervalo de tempo, aí você começa a ter uma interrupção disparando em cima da outra e você nem saiu da primeira interrupção. E no DSP, nessas aplicações de microcontrolador, a gente tem que ter o cuidado de não começar a sobrepor interrupções, né? Senão vai disparar umas que têm mais prioridade do que outras e isso pode ter... O seu microcontrolador vai rodar, vai funcionar, porém o seu controle vai gerar outros tipos de problemas. Então, quanto menos interrupção você tiver, melhor. Então, a ideia é o quê? Você usar poucas interrupções e a partir delas você disparar outros eventos, né? Porque aí você mantém todo sincronizado. Bem, então vamos voltar aqui no manual de referência técnica. Então, voltando aqui no manual de referência técnica, né? Eu quero falar sobre o SOC, né? Que é o início das conversões, né? Cada módulo tem 15, né? Ou, desculpa, 16. E aqui é o diagrama dele, né? Cada SOC, são 16 canais, né? E você pode associar pinos analógicos a ele. E eu quero só discutir isso aqui, ó. Nesse SOC, de 0 a 15, você vai especificar qual o pino ADC que você vai utilizar e quem é que vai disparar a conversão, né? Qual que é o mecanismo? Se vai ser um PWM, qual o PWM, ou se vai ser o TIE? Eu quero concentrar nisso aqui. Aqui na máquina de estado da interrupção. O que acontece? Independente de quantos módulos você usar e de qual SOC você usar, você pode usar o SOC 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 4 do módulo B, você pode usar a mesma fonte de disparo de ADC, o mesmo trigger. Então, como nós queremos que as amostragens sejam sincronizadas, então eu vou usar o EPWM 1A para disparar todas as interrupções, todas as amostragens. lembrando, quando eu uso SOC 0, 1, 2, 3, o SOC dentro do mesmo módulo, eles são em sequência, ele vai amostrar sempre o SOC menor para o SOC maior. Agora, de um SOC, de um módulo para outro módulo, eles podem ser em paralelo. SOCs aqui, de zero aqui, no mesmo módulo, são na sequência, do menor para o maior. Tem um diagrama de prioridade que vocês podem achar aqui no manual de referência técnica. Só que do módulo A para o módulo B, você pode usar os SOCs em paralelo. Aí a gente vai usar esse módulo aqui de ADC, que a gente chama de single M, que ele vai nessa sequência aqui, vem do canal de menor valor para um canal de maior valor. E aí você tem até 15. Aqui no manual de referência técnica, se você continuar navegando aqui na parte de ADC, você vê o mecanismo que explica qual que é a prioridade de amostragem dos SOCs. E vamos aqui na parte de interrupção. Cheguei aqui na parte de interrupção que eu queria. Depois que você termina de fazer sua conversão, cada SOC, depois que ele termina, você pode configurar em qual SOC que vai disparar a interrupção. Vamos supor que nós estamos usando 4 SOC no ADC-A. Nós estamos usando o SOC 0, 1, 2, 3 do módulo do ADC-A. Então, na hora que chegar no SOC 3, é para ele disparar a interrupção. Quer dizer que já fez toda a conversão. Paralelo a isso, nós temos o ADC-B, que vai estar 0, 1, 2. Porque aí você vai ter 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2. O B finaliza. E tem mais um no canal A. E aí eu vou ter 7 pinos analógicos convertidos. Porém, eu quero que só um módulo que dispare a interrupção. e eu vou colocar o módulo A. Por que o módulo A? O módulo A tem mais pinos analógicos para converter do que o pino B. Então, como essas amostragens aqui de 0 a 1 e 2 vão ocorrer no mesmo tempo, eu garanto que, quando eu terminar de converter o último pino aqui, o último SOC do canal do módulo A, que é o 3, o B já terminou. Então, quando eu disparar a interrupção no módulo A, eu já tenho garantia que o módulo B terminou. E aí, o que eu vou fazer? Vocês lembram que o módulo B não dispara a interrupção. Quem vai disparar é só o A. Se você colocar o B para disparar a interrupção, ele vai disparar aqui e depois o A vai disparar aqui. Isso vai dar problema para você gerenciar isso. O que acontece? Na hora que o SOC chega no SOC que eu marquei para disparar a interrupção, tem esses bits aqui dos registradores que você configura. Então, chegou no SOC específico, vamos supor que aqui eu coloquei o SOC 3 no módulo A. Chegou no SOC 3, ele vai disparar a interrupção e aí ele vai avisar lá o mi-controlador que deu a interrupção. O SOC B, eu vou deixar ele disparar a interrupção também. Na hora que ele chegar no 2, o B vai disparar a interrupção. Só que o que acontece? Essa interrupção aqui do módulo A, ela vai para o mi-controlador. O do módulo B, eu vou bloquear ela aqui. Eu não vou deixar ela para o mi-controlador, eu vou ler esse pino aqui. O que esse pino quer dizer? Toda vez que terminou a conversão, ele é setado em 1. Agora, se vai disparar a interrupção ou não, você configura. E como que eu faço isso? Se você ver aqui no mapa de interrupções, daquela matriz que eu falei de interrupção, nós temos 11, 12 linhas de interrupções que vão para o mi-controlador. Aqui vai lá para o processador do micro-controlador, essas 12 linhas. E em cada linha eu tenho os periféricos. Aqui eu tenho os periféricos. Então, olha aqui, eu tenho na coluna 1, eu tenho a interrupção A e a interrupção B. O B, eu não quero que ele dispare a interrupção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa linha aqui em zero. Aí, eu só vou deixar ativa a interrupção A. Então, o B vai disparar a interrupção, só que quando ele chegar aqui, ele não vai disparar a linha 1. Quem vai disparar a linha 1 é só o ADCA. Eu só vou ler ela para saber que o módulo B terminou a conversão dele. Eu vou ler só por uma questão de segurança. Como o módulo B tem menos pinos ADC, é certeza dele já ter terminado a conversão antes do A. Então, vamos ver como é que fica o código aqui. Bem, eu peguei aqui um código mais simples, hoje não tem PLL, não tem muita coisa. Então, basicamente, é só um código que eu estou usando aqui. Configurei o PWM, o GPIO como PWM, o timing aqui para ficar piscando um LED ali na placa e o ADC. Então, aqui tem as sete variáveis, atenção ABC, as correntes de fase e a tensão do capacitor. Aqui é aquele mesmo sistema que a gente já vem mostrando desde outros vídeos, uma forma da gente fazer um debug do sinal. Aqui, quando ocorre uma interrupção, qual função que eu vou chamar para tratar aquela interrupção? A do timer está aqui, ISR, CPU, timer zero e a do ADC vai chamar essa função. se eu vir aqui no código mais embaixo, eu tenho aqui a do timer. Fica só piscando o LED, dando o toggle e do ADC tem aqui. Vai ler as quatro valores convertidos do módulo A e os três valores do módulo B. É só isso que tem aqui. E aqui eu tenho um incrementador e aqui eu mando para o meu vetor plot se eu quiser dar um debug. então, nada demais do que a gente já discutiu. Como eu falei nos últimos vídeos, geralmente eu desabilito os clocks dos periféricos e à medida que eu vou usando eu habilito. Então, do CPU timer eu habilitei aqui. Aqui, gente, que está o segredo do negócio. Olha, eu vou usar a interrupção do timer. Ele está vendo que ele está na coluna 7 da linha 1. Então, vamos lá conferir se é verdade. Timer zero. linha 1. Então, está aqui. Ok. E o ADCA coluna 1 da linha 1. Então, está aqui. Coluna 1 da linha 1. Se você usar o B, seria aqui, seria x2. mas lembra que eu não posso deixar que o B dispara a interrupção. Ele vai apenas setar o bit. Ocorreu a interrupção. Ou seja, eu terminei a conversão, mas ele não vai disparar. Porque senão aí vai complicar. Configurando o timer. E aqui, vocês lembram que nosso código vem sempre herdando coisas que já foram feitas. Uma hora que eu precisar eu só descomento aqui. Então, como aqui nesse exercício eu não vou utilizar, então eu vou só configurar o GPIO, o PWM, também já não tem muito o que falar. E aqui, vou configurar o ADCA e o ADCB. Então, vamos ver o que foi feito lá. Vamos só dar uma passada aqui no GPIO. Então, configurei aqui os pinos dos LEDs, que é o 31 e o 34 como saída digital. aqui eu configurei os pinos 0 e 1 do PWM 1A1B, o 2A2B e do 3. E aqui eu deixei uns pinos configurados, o 14, 15 e 24 como saída digital e o 16 como entrada digital. Isso aqui é bom para você quiser divulgar, para você saber quanto tempo o seu código está demorando. Ele entra na função seta, sai e reseta. Aqui a funçãozinha do nosso configura PWM, também não tem muito mistério que a gente já discutiu. Sempre que eu for configurar o PWM desabilito o pulso de clock que vai para ele. Aqui eu ligo os clocks porque naquela função syscontro eu deixo desligado, como eu vou usar os três PWM eu ligo. E aqui eu configuro igual a gente já vê. Lembrando que o PRD é fácil a conta, você vai dividir o clock do seu PWM. por dois, depois você vai dividir o período ou a frequência que você quer. O PRD, TPRD, ele vai ser o clock que a gente usa dividido por dois, dividido pela frequência do seu PWM. PWM. Se você estiver usando o contador UP e DAW, que é para fazer o PWM simétrico, aí você divide por dois de novo. Esses dois aqui do UP e DAW. E aí você tem o valor do PRD que você quer. Esse clock aqui a gente configura para 200 MHz, você pode configurar para outro qualquer, mas a gente já deixa aqui 200, que é o máximo que ele consegue. lembrando que no DSP ele tem um cristal de 10 MHz, ele tem aqui um de 10 MHz, aí quando ele vai para dentro do microcontrolador, aí ele tem uns multiplicadores, que ele multiplica por 40, depois ele divide por 2. então o cristal externo é 10 MHz e lá dentro você faz essa conta. E aí você pode setar outros valores. Tudo isso está aqui, nesse arquivo syscontrol. Aqui. Então acontece muito na hora que você pegar o seu kit e pegar um exemplo da Texas, você vai ver que a conta não vai bater. Provavelmente ele vem para o padrão esse aqui, multiplica por 20 e divide por 2, que aí vai dar um clock de 200 dividido por 2, 100. Então vai ficar a metade. Então só fica esse registro. Os demais aqui eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já viu. O módulo 1 e o 2 são sempre iguais, a configuração que eu vou utilizar. aqui tem essas três linhas que elas são importantes. Também já foi comentado. Como eu vou usar o ADC disparado pelo PWM, o que eu vou fazer? O PWM1A é que vai disparar o início da conversão e ela vai ser disparada toda vez que o contador chegar em zero e no PRD. Ou seja, você vai ter seu contador aqui. Zero vai contar até o TPRD. Depois vai para zero de novo. Então, seu ADC vai disparar aqui. ADC vai ser nesses instantes. Com isso, você tem uma frequência de amostragem de duas vezes a sua frequência de PWM. Existe outra forma de você fazer, mas essa é mais conveniente, porque você consegue atrelar, não usar filtros para fazer sua amostragem de tensão e corrente. Tem um vídeo que a gente discute sobre isso. Bom, então é isso aqui, gente, no PWM. Vamos passar aqui agora para o ADC que é o que interessa. Então, olha que interessante aqui. Essa parte aqui a gente já comentou e aqui que eu quero discutir, olha, eu vou usar o SOC. zero, um, dois e três. Quatro sinais analógicos do módulo A. E qual o pino analógico que eu vou usar? No SOC zero, eu vou usar o 15. Quem que é o 15? É o ADC em 15. Ele é o 63 do Launchpad. Se você vier aqui no seu Launchpad, eu vou estar usando isso aqui, olha. aqui, esse aqui vai ser o meu SOC zero do módulo A. O 5. O SOC 1 vai ser o 5. Quem que é o 5? O 5, ele tem que ser o ADC e na 5. Só lembrando que o o DSP ele tem quantos? ele vai do INA 0 até o 5. Depois, você pode usar o 14 e o 15. Então, os valores permitidos lá vão ser de 0 a 5, que vai ser o ADC INA 0 até o INA 5 e o 14 e 15. Se você usar o 13, você vai estar lendo a temperatura interna. Bem, mas antes de você usar, você tem que ver se ele está disponível aqui no Launchpad, porque senão você vai colocar um pino que não está disponível. bom, então, no SOC 1 eu estou usando o ADC INA 5, é o pino 5 do módulo A, que é esse que está aqui. SOC 1 aqui vai ser o lembra que o C e o B são de outro módulo, eu não posso. Aqui vai ser o SOC 2 deixa eu ver se eu usei aqui um esse aqui vai ser o SOC 3A ah, eu poderia usar esse INA 15 aqui no SOC 3? Pode, é só você colocar no SOC 3 lá 15, fica a seu critério. Então, ficou aí certo, quatro sinais analógicos, então, aqui estão os quatro sinais analógicos, então, aqui seria, por exemplo, o nosso VA, VB, VC e o VDC. Quando chegar no SOC 3, lembra que a conversão ela vai do índice menor para o maior, então, na hora que chegar no índice 3, aqui, no SOC 3, vai disparar interrupção. quando eu falo disparar interrupção, gente, só isso aqui não quer dizer que a interrupção vai disparar, não, isso aqui está habilitando um flag para indicar que ocorreu uma interrupção, ou seja, que o sinal aqui terminou a conversão. De fato, para disparar interrupção mesmo, tem que ter essa parte aqui, chamar a função e habilitar aqui, senão, você apenas setou um bit de interrupção. Aqui embaixo, eu coloco quem que vai disparar a minha conversão, que vai ser o EPWM1A. Aqui eu configurei quanto que ele vai gerar os eventos, né? Quanto que ele gera os eventos. E aqui, tem. Se você pega o arquivo que eu coloquei ou você consultar no datasheet, aqui tem todos os eventos que você pode usar para disparar o ADC, tem muitos eventos, né? Bem, agora, como que vai lá no B? É quase, é igual ao módulo A. Só vou trocar aqui, onde tem A, vou colocar por B, né? Habilita o clock dele, aqui é o pre-scale, né? Qual que é o clock dele, a resolução, single-end, o módulo. Até aqui também está tudo igual, só que no módulo B eu só vou usar o SOC 0, 1, 2. Agora, quem que eu coloquei no SOC? O 14. Quem que seria o pino 14 no módulo B? Então, vamos olhar aqui. 14, está aqui, ele vai ser esses dois pinos que são compartilhados aqui, você pode usar esses aqui tanto para o módulo A ou B. O valor 14 e 15 do pino analógico, estou falando do pino, viu? Você pode usar tanto para o módulo A ou para o módulo B. Então, o que eu fiz? O 14 eu estou usando no módulo B, vocês lembram que o 15 é no A, então vamos ver onde está o 14 aqui. O 14, aqui o 14. Então, aqui vai ser o SOC 0 do módulo B. O 3, quem que é o pino 3? É o ADC em B3. Ele vai ser o SOC 1, então vamos lá ver. Está aqui, vai ser o SOC 1 do B. Então, deixa eu ver qual outro pino B que está aqui e tem o B2 que eu posso usar no SOC 2 do B. Eu posso usar esse pino aqui como SOC 2? Pode. Aí você vai colocar lá SOC 2 igual a 14. Lembra que eu não posso usar o C, só posso usar os Bs ou esse I na 14 e 15 no módulo B. Então, aqui vai ser o quê? O SOC 2 vai ter que ser igual a 2. Então, está aqui. e o que acontece? Você tem três sinais analógicos, na hora que ele chegar no 2, dispara interrupção. Está vendo que está configurado igualzinho o módulo A? Só que, qual é a diferença? O A vai gerar interrupção no meu controlador. O B vai disparar interrupção, porém, não vai acontecer nada. quando eu falo disparar interrupção, ele só vai setar esse flag aqui. Ele vai setar esse flag 1. Se ele setar esse flag 1, quer dizer que já finalizou a conversão. E aí, se ele não estiver habilitado aqui, não acontece nada. E olha que interessante, eles estão usando a mesma fonte de trigger, tanto o A quanto o B. então, com isso, eu consigo que a conversão do SOC, por exemplo, do SOC 0A e o SOC 0B ocorre simultaneamente. Depois, havia um SOC 1A e o SOC 1B. Depois, havia um SOC 2A e o SOC 2B. E aqui, fim, e aqui vai ter o SOC 3A. E aqui vai disparar interrupção. Só que, qual que é a vantagem? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Então, quando eu disparar, quando eu terminar de converter aqui, aqui eu já tenho certeza que ele terminou. Mas você fala assim, mas é sempre que eu vou ter certeza? É, mas se você quiser ter mais segurança, o que a gente faz no código? Aqui está a interrupção do ADC, eu crio esse while. O que ele quer dizer? Toda vez que o ADC-B dispara a interrupção, vamos ler o que significa esse registrador aqui. Olha aqui, toda vez que ele é setado, quer dizer que ocorreu a finalização da conversão. Então, se você procurar aqui pelo esse registrador, aqui, nós vamos aqui na, você, quando ele está em zero, quer dizer que não foi gerado o pino de interrupção, não foi gerado o pulso de interrupção. Quando ele foi em um, quer dizer que foi gerada a interrupção. Se ele foi para um, quer dizer que terminou a conversão, ele disparou uma interrupção, só que a interrupção não está configurada. Essa linha aqui, eu não precisaria dela, porque eu já sei que o módulo B, ele tem menos conversão do que o A, então, na hora que o A entrar nessa função aqui, porque ele já terminou, o B já concluiu. Mas, por garantia, eu vou deixar aqui, porque pode ter situações que você vai ter o A, o mesmo número de conversões, por exemplo, 4 no A e 4 no B. Então, é bom você pôr isso aqui para garantir. De qualquer forma, isso aqui garante que você só vai entrar no seu código quando terminar. Isso aqui, gente, é um loop que praticamente é 30, 40 nanosegundos que vai só demorar. E aqui, eu leio os resultados. O resultado do SOC zero, do SOC A zero, 1, 2 e 3. Aqui do SOC B, zero, 1 e 2. Então, aí é o nosso código bem simples. Aí eu consigo ler essas três medições, mas essas três daqui de baixo, elas são simultâneas. E depois tem essa daqui. E aí, eu consigo ler mais canais analógicos e disparar apenas uma interrupção. aí meu controle não fica complicado. Aí nós compilamos. Aí aqui, eu deixei só o ADC A, o A result zero, né? E o ADC B result zero. O result zero, ele vem do SOC zero. Então, se você olhar aqui, quem está no SOC zero? O SOC zero do B é o 14, né? Que é o pino 23 do Launchpad. E o do A é o 15, que é o pino 63. Então, injetando aqui um pequeno sinalzinho, olha lá. Você vê aqui. Então, está aí, ó, o nosso ADC funcionando. Aqui estou sem sinal, mas deu para vocês verem aí que está funcionando. Bom, e aí você pode expandir a discussão, né? Aí você vira e fala, ah, mas aí eu tenho um conversor back to back, que aí eu precisaria ler vamos supor que você precisaria, você teria outro conversor aqui, aí você precisaria ler mais três correntes e três tensões. Não tem problema. Aí você pode usar o quê? Lembra que eu falei para vocês que tem quatro módulos? Então, aí você pode usar o módulo C e o módulo D e a ideia são os módulos C e o D para tensão e corrente lá do outro lado e aí você usa a mesma ideia que a gente fez aqui, ó, setup ADC D e B e usa o mesmo trigger. Então, é uma solução. Ou você, como ele é um controlador dual core, e você usa o outro conversor para disparar. Então, é isso e nos vemos na próxima.